Estamos aqui na tarde desta quinta-feira, dia 9 de novembro de 2017, aqui na cidade de Batalha, no sertão alagoano, onde o vereador foi executado a tiros. O vereador conhecido como Neguinho Boiadeiro, informações de que ele estava em uma sessão aqui na Câmara de Vereadores, ele foi surpreendido pelo disparo de arma de fogo e foi subindo até o hospital, mas não resistiu e veio a óbito. Informação também é que teve duas pessoas baleadas e foram subindo até o hospital de emergência e outra para a capital alagoana. Não precisa estar aqui no local, colhendo as informações. A justiça está aqui para mostrar os amigos do Giro de notícia. Gê notícia é sempre de olho. Gê notícia é sempre de olho. Gê notícia é sempre de olho. Obrigado.